E aí galerinha do canal, tudo bom com vocês? Tô aqui com mais um vídeo, pra quem não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa bastante like aí Então galerinha, tipo o meu final de semana foi paia pra caralho Principalmente a Páscoa, mano Porque não teve graça, mano Foi absurdo, cara Nem sei o que eu tô falando, vixe, mano Porque tipo assim, quinta-feira passada, mano Pra quem não sabe, eu falei no outro vídeo aí Que eu ia pra Cafelândia, quinta-feira de noite, mano E eu acabei indo, mas só que eu, os caras do basquete também foi, mano Eu fui lá jogar, tá ligado? Basquete e tal E eles veio pra casa e eu acabei ficando em Cafelândia, mano E eu dormi na casa do Gabriel, mano Lá pra uma sexta-feira, véi De tarde, lá pra umas seis Seis e meia, mano Eu tipo, eu É, caramba Até esqueci, pô Lá pra umas seis, eu seis e quarenta e cinco, mano Eu fui na rodoviária, mano Comprar passagem E quando eu fui comprar passagem, mano O ônibus já tinha acabado de ir, tá ligado? Tinha acabado de ir, mano E eu acabei perdendo o ônibus Daí só que sábado eu fui de manhã, véi Acabei dando certo aí de manhã Acordei lá pra umas seis horas O ônibus era o quê? Mais oito e pouquinho e tal Daí só que, né? Acordei seis horas Fui eu, Gabriel, lá comprar passagem O cara chega e fala assim É, só tem ônibus pra oito horas Eu, ai meu Deus do céu Vou ter que voltar pra casa do Gabriel de novo Tá, daí o Gabriel não quis esperar lá na rodoviária E quis voltar pra casa, mano Então, tipo, nós foi lá, comprou a passagem E voltou na casa dele, certo? Daí lá pras oito horas Nós voltou na rodoviária de novo, cara Mas daí, dessa vez o ônibus não demorou muito Graças a Deus aí Porque quando eu vou na casa do Gabriel Eu não consigo dormir, cara Isso que tá o objetivo Eu não consigo dormir, mano O cara é tão serelepe Serelepe, mano Que ele pensa em jogar Free Fire É assistir filme É não sei o quê Mano, essa quinta-feira que eu fui, mano Passada, velho Eu e ele ficou três horas jogando Três horas da manhã jogando Free Fire, mano Ô bichinho viciante, mano Pelo amor de Deus Nossa, eu fico louco na cara dessa Fico louco, fico louco Fico louco, mano Tá, daí sábado eu vim embora de manhã, né Tal Daí eu lavei minhas roupas Que eu sujei e tal Pra eu já levar pra casa da minha namorada O que que acontece? Eu... Além de eu perder o ônibus Em Cafelândia Eu acabo perdendo um ônibus de Ubiratã, mano Falei, ah, isso daí é azar, mano Só pode Como assim, velho? Perca Eu perdi um ônibus em Cafelândia e agora em Ubiratã, mano Ah, não, não, não Daí, tipo, eu trabalhava de tarde Eu tinha que estar em casa mais ou menos Meio dia e meio, mano E eu falei, meu Deus do céu Meu serviço ficou pra trás Vou perder o serviço Vou perder Vixe, vai dar amnese e tal Assim, eu também já tinha mandado uma mensagem pro Rafa Do basquete, mano Vê se ele poderia me ajudar Mas daí só que ele tava com a família dele Tá certo Não tem que sair da família E ir lá ajudar os outros Isso tá certo, né Também não precisava tanto, sim Daí eu mandei uma mensagem pro Matheus lá O Retoscavadeira lá O Dentusso lá do caramba Que hoje ele é um amigo pra caramba Matheus, pelo amor de Deus Vem me ajudar e tal, tal Ele falou, mano Eu tô aqui em Cascavel Assim quando eu chegar, mano Eu mando uma mensagem pra você Esse cara nem mandou a mensagem pra mim Fez eu dormir, mano E nem mandou a mensagem Daí eu acordei e tal Fui pra rodoviária Comprei a passagem Voltei pra casa do Gabriel Voltamos lá de novo Daí tá, mano Beleza Daí tá, né, galera Comprou a passagem e tal Assim que nós também Voltou, mano Vou falar um bagulho aqui Agora cera Tava Assim quando eu fui comprar a passagem, mano Eu, Gabriel Tava voltando na casa dele Chega um piá, mano Tá ligado? Um noiado do caramba E fala assim Ô, mano Ô, cê vende baseada aí, cara Falei, mano Cê Cê Tá me tirando, véi Pensa que eu sou da sua laia, mano Pra eu tá aí fumando maconha e vendendo Ele falou É, não sei o que Eu falei Beleza, então, mano Cara Houve vontade de espancar esse cara, véi Bota assim nele Ele Eu não sou Zé Droguinha, não, mano Sou trabalhador Sou trabalhador aí, mano Eu sou trabalhador, mano Sou trabalhador Então, né Daí Voltamos na rodoviária e tal E etc Falando tudo a mesma coisa Tá, né Daí eu cheguei em casa Que eu tinha acabado já de explicar Eu cheguei em casa Lavei a roupa A roupa e tal Deixei tudo pronto Fui na casa da minha namorada Fiquei uns tempos lá Só que daí, galerinha No domingo É... Não, na segunda-feira Na segunda-feira de manhã, véi Ela desperta o celular, mano Ah, não Foi no domingo, pô Tô viajando aqui Foi no domingo, mano Foi no domingo de madrugada Lá pras duas horas Ela despertou o celular cinco horas Daí não acabou despertando Daí eu acordei sete horas Fui na rodoviária de bicicleta O ônibus já foi Ele falou, não Tá atrasado Falei, ah Mas se eu chegar até na casa da minha namorada Pegar as coisas E voltar na rodovia Ele já vai ir Falei, ah, então vou ficar Daí o meu amigo Me levou até no trevo, tá ligado Me levou até no trevo Falei, ah, valeu, obrigado Daí eu fui vindo, né, véi Do trevo até pra Nova Aurora Daí eu fui pedindo carona Carona, ninguém deu Daí veio um caminhoneiro, véi E acabando dando essa carona pra mim E hoje eu peço obrigado pra ele Que Deus abençoe esse cara aí Porque, mano Pra ir lá do trevão até aqui Mano, é muita caminhada É mais de cinco quilômetros Dez quilômetros, sei lá É, nossa, mano Tem subida, tem descida E eu e ele foi conversando e tal E até que eu acabei chegando em casa Umas onze e meia, mano Então, tipo, eu quero agradecer ele de coração, mano Que vem várias coisas boas pra ele Entendeu? E eu acabei chegando no serviço tranquilo, mano E antes de acabar esse vídeo, mano Comenta aí como é que foi sua Páscoa, mano Porque a minha Páscoa também Eu comprei Como os ovos Tava caro Mano, aqui no Favre, aqui, mano Um ovo, véi, setenta pila, mano Você é louco, mano E minha namorada, ela gosta da Lacta Falei, ah, vou comprar uma caixa de bombom Da Lacta, né Comprei lá Tava doze pila Comprei e tal Cheguei lá Entreguei Também ganhei o meu Que era uma barra de chocolate Comi tudinho Mano, a minha namorada, cara Ela comeu a caixa inteira Sozinho Sozinho E eu comi minha barra de chocolate sozinho, mano Então, vai Deixa aí no comentário Tá ligado Como é que foi aí Então, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Galerinha, por favor, véi Vão chegar a duzentos inscritos aí Então se inscreve Deixa bastante like aí Tem vários vídeos aí Top que eu tô lançando E é isso mesmo Fui Tchau 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 Tchau